A fim de marcar o transcurso, no dia 26 de setembro, de suas bodas de rubi, 40 anos de um feliz matrimônio, o príncipe do Antônio e a princesa dona Cristine de Orleans e Bragança, foram fotografados em sua residência, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A sessão de fotos foi um presente de seus afetuosos irmãos e cunhados, os príncipes Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, e Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil. Felicidade ao casal! Felicidade ao casal!